Eu já fui até na oveia azul Cê vê marco, nossa só tem três, nossa Deixa o andar Vem cá minha oveia Mas já chega na fechada rapaz Nossa, danada Nossa, vocês podem estar assustados pela pela, rapaz Que é isso? Nenhum pra nós Nenhum pra nós Puta Olha só A carinha eu trouxe uma Prenda aniversário Ah! Eu vou comprar outra aqui só pra eu deixar Fazer raiva aqui Tá com pouca, velho O azul tá alopradi, gente lá dentro Uhu! Peguei uma azul Sou muito mala Vai ver essa Será que? Ai meu Deus Dois a azul numa A minha rapaz, ó Vem cá Essa também aqui rapaz Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá É isso Isso b, é isso Olha atrás, olha atrás Pode ir, peraí Isso Não Me dá a minha oveia Eu quero a minha oveia Não quero saber Me matar desse pão de vó, véia Os inferiços Matadores de véia Nossa, tem chance de pegar Ah Ai meu Deus Tem ultra no amarelo Aí não pode Tá matando a ferrinha Nossa, ficou um barão lindo Tem uns arqueiros lá do amarelo Hum, legal Matei um Hum, dá Ah, é Também quero um vidro Ah Ah Think Ah Das no amare Ah Vai Oveia Vem cá Roubaram nossas oveia Não pode deixar roubar oveia Vai Vai azul Vai azul, vamos tentar no azul porque tem ultra Um 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 Carraqueiro também Eu entrei no azul e você E Dois ultra e nós Os dois se enra Vai Tá épico Tchau Tchau